o pessoal bom dia vim fazer esse vídeo para mostrar para vocês que aconteceu uma coisa bem triste ontem ontem à noite né o sensor aqui que liga o temostato ele deu defeito ontem não sei o que aconteceu e acabou não apagando a lâmpada como você está vendo aí no vídeo esquentou demais aí derreteu aqui quando eu cheguei da rua essa lâmpada tava assim que aqui derreteu aí soltou veio aqui queimou até a lateral aqui essa aqui só queimou um pouco ao redor e aqui em cima a temperatura subiu tanto pessoal que veio derreteu até a tampinha de trás do temostato foi esse sensor aqui que que deu ruim né que veio acho que quebrou alguma coisa aqui dentro nesse fio quando eu cheguei para virar os ovos a a temperatura tava em 87 aí eu já sabia que não tinha mais nenhum pintinho que tava dentro do ovo vivo que a temperatura é bem alta né praticamente cozinhou o os bichinhos que tava dentro uma tristeza danada porque eles iam nascer quarta-feira agora ia completar 21 dias eu ainda peguei uns dois três ovos para quebrar para ver a situação e realmente já tinha cozinhado no entanto que eu nem não abri mais nenhum deixei aqui para tá jogando fora hoje eu já abri uma valetinha ali para jogar fora e é isso aí pessoal só é que é uma tristeza danada perder 24 ovos férteis que tava com os 24 cupintinho até o que eu tava fazendo um teste que era esse aqui de duas gêmeas e que já tinha embrião dentro tava com dois embrião dentro o outro era desse tamanho também de duas gêmeas tava com embrião dentro também o outro tava com dois embrião praticamente se nascer se ia nascer gêmeos eu tava fazendo esse teste aí que geralmente não nasce mas pesquisando eu vi que nasce sim é só ter um cuidado na hora de tá completando os 21 dias para você ajudar a descascar e é isso aí pessoal só jogar a chocadeira fora né que não presta mais para nada que já queimou aqui eu vou tá montando uma de mdf ali só vou precisar do dos roletes de de viragem de ovos que eu já vou tá comprando no na chope que eu vi que tem um lá bem conta e é isso aí pessoal o que resta é só a tristeza mesmo bola para frente que eu já tenho um duas 12 ali já para chocar a minha tristeza pessoal referente aos ovos que esses eles daqui esses ovos aqui era do galo branco com a quase galinha gsb o galo gsb também e e os ovos que eu tenho ali agora as duas dúzia não é ovo dele do galo branco é dos outros dois frangos que eu tenho acho que eu não não vou tá porno agora por esse dia primeiro vou montar outra chocadeira e vou tirar os dois frangos que tá lá com as galinhas deixar passar umas duas três semanas aí até o organismo dela limpar dos outros frangos e retornar o galo branco lá porque eu quero tirar filho dele com as galinhas e é isso aí pessoal até o próximo vídeo